Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2024 Série A, 25ª rodada, é, faltam 13 rodadas, mas também já estamos entrando em setembro, estamos no último dia de agosto, dia 31 de agosto, então, obviamente vai tudo se encaixando e estamos chegando no final de mais um ano, estamos em setembro, dá falta alguma coisa, falta 7 de setembro, dia das crianças, eleições, vai daqui a pouco Natal, mas está passando tudo muito rápido, e os campeonatos também. E nesse sabadão que só tivemos dois jogos, o Cuiabá venceu de virada, o Criciúma por 2x1, tivemos o confronto entre o líder e o vice-líder, que agora o vice-líder volta a ser líder e o líder é o vice-líder, mas que tem um jogo a menos e que colocando em dia, no dia 11, pode voltar a liderança, ou seja, os dois estão embolados, estamos falando de Botafogo e Fortaleza. Na última rodada, o Botafogo empatou com o Bahia e o Fortaleza ganhou do Coríntios, o Fortaleza assumiu a liderança. Hoje, aqui no Newton Santos, se o Fortaleza ganhasse, abriria mais pontos em relação ao Botafogo e ainda continuaria com um jogo a menos, seria uma situação bem confortável. E para o Botafogo, que tem um jogo a mais que o Fortaleza, tinha que vencer para não ver o Fortaleza abrir. E mais, ver os outros concorrentes, que existem outros concorrentes, como o Palmeiras e o Flamengo, e lembrando que o Palmeiras só está disputando o Campeonato Brasileiro, então, isso tem que se levar em consideração, poderiam encostar. Então, se enfrentaram para um público aí de trinta e poucos mil, no Newton Santos, Engenhão, como a gente conhece aqui, torcedor do Botafogo, meu amigo Souza Azul, não gosta de que chamem de Engenhão, gosta de Newton Santos, se enfrentaram e no tapetinho, o Igor Jesus fez a festa da Estrela Solitária, fez dois gols no segundo tempo, deu a vitória ao Botafogo e a retomada da liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo 2, Fortaleza 0, é sobre esse jogo que a gente vai falar, sobre esse jogo que a gente vai comentar. E como eu sempre digo, não estou desmerecendo nada, é simplesmente um ponto de vista meu. Simplesmente um ponto de vista meu. Sei que quem é líder não gosta do meu ponto de vista, sem problema nenhum. Mas, para mim, a liderança é... Para mim, só significa a liderança que você está no bolo. Mas se você for o segundo lugar e tiver dois pontos igual está no líder, você está no bolo. Se você tiver três pontos, quatro pontos, faltando três rodadas, cinco pontos, seis pontos, também você está no bolo. Para mim, ser líder na 25ª rodada, na minha opinião, não quer dizer muita coisa. Para mim. A torcida comemora, zoa, segue o líder, sonha. Não tem problema nenhum. É igual eu falei para o Fortaleza, é igual eu falei para a torcida do Flamengo quando eu era líder. Você ser líder na 30ª rodada para frente, para mim, tem um outro significado. Você ser líder na 30ª rodada, aí, para mim, é diferente. Agora, ser líder na 1ª rodada, à 29ª, para mim, não quer dizer em relação a título. Quer dizer que você está no bolo. Quer dizer que você está no bolo. Mas é melhor você ser o primeiro colocado nesse bolo do que você ser o sexto, o quinto, o quarto. É óbvio que é. Então, o Botafogo, o Botafogo, em si, é para comemorar, sim, vencer o jogo, está na 1ª colocação, né? Porém, ah, podemos já pensar que vamos ser campeões? Acho que não. Porque na 25ª rodada, para mim, em relação a título, não quer dizer muita coisa. E o Fortaleza, que era líder e perdeu a liderança? Tem um jogo a menos. Ganhando do Internacional, que não é impossível, o Botafogo volta à liderança. o Fortaleza volta à liderança. Aí quer dizer que se o Botafogo perder a liderança para o Fortaleza, não está mais na briga? Então, é isso que eu estou quer dizendo. O importante é você chegar na 30ª rodada, no bolo. E você chegar na 30ª rodada, na 1ª colocação, para mim, tem um impacto maior. Porque aí o tempo é muito curto de qualquer tipo de recuperação, dependendo da margem que estejam os outros adversários. Mas, é óbvio, é sempre importante para o seu ego, para a sua... para a sua vontade, para a torcida, para a sua autoestima, você ser líder num campeonato brasileiro, que é um dos mais equilibrados do planeta, se não for o mais equilibrado do planeta. Então, parabéns ao Botafogo pela vitória. E o Fortaleza, cara, eu, particularmente, acho normal. Ou a torcida do Fortaleza achou que o Fortaleza não ia perder mais até o final do campeonato. Alguém achou isso? Bom, então vocês são garotos, vocês são meninos. Não dá, irmão. É impossível. Impossível. Não existe. Ah, o Botafogo, será que não perde até o final? Pode até não perder o jogo, mas perde ponto. Que vai empatar. Normal. Num campeonato equilibrado, igual é o campeonato brasileiro. Então, tanto para o Botafogo quanto para o Fortaleza, resultado melhor para o Botafogo, não tão bom. Fortaleza, mas segue o baile. Segue a festa. Segue a disputa. Fortaleza. Perdemos, pô, ficamos tristes, mas amanhã, irmão, temos que ganhar do internacional para reassumir a liderança. E ponto. Para mim, resultado normal. E como é que foi o jogo? Bom, a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor, Botafoguense, meu amigo torcedor, do Lion, do Leão do Psy, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você varia o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver na live, você pode ajudar através do clube de membro do canal, resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque é mais da metade da galera que acompanha o canal, não é inscrito, então dá essa moral para o canal, e inscreva-se no canal. Então vamos lá galera, o Botafogo assume a liderança com 50 pontos em 25 jogos. O Botafogo na próxima rodada do campeonato brasileiro, o Botafogo joga no dia 14 do 9, ou seja, a gente nem entrou em setembro, ou seja, daqui a 14 dias, 12, 15 dias. O Botafogo vai jogar contra o Corinthians, é o próximo jogo. Então o Botafogo tem esse tempo todo para recuperar alguns jogadores, tipo o Cuiabano que se machucou, tomara que não seja nada grave, mas tem muitos jogadores sentindo a posterior da coxa, muitos jogadores em departamento de médicos, de vários times. Então, melhoras aí para o Cuiabano que tinha se machucado, acho que o ombro, se não estiver enganado, agora volta, sente o músculo, é complicado, saiu bem triste, sentiu logo com 3 minutos de jogo. Vamos ver se dá para se recuperar. Então, o Botafogo só joga agora no dia 14 de setembro contra o Corinthians em casa. Em casa. Será que vai ser líder, não vai ser líder? A gente não sabe se o Botafogo no dia 14 será o líder. Por quê? Porque o Fortaleza tem aqui 48 pontos em 24 jogos. falta um jogo e esse jogo é contra o Internacional lá. Mano de campo do Inter. Joga na quarta-feira dia 11, ou seja, daqui a 10, 11 dias o Fortaleza entra em campo. Mas vai ter um tempinho para descansar também. E dia 11 ele entra em campo contra o Internacional. para ver se vai ficar na vice-liderança ou se vai para a 26ª rodada como líder. E a 26ª rodada é um outro jogo fora de casa. O Fortaleza tem dois jogos fora de casa. O jogo é atrasado contra o Internacional que pode dar liderança de novo ao Fortaleza e depois o Fortaleza joga contra o Atlético Paranaense lá. E aí o Fortaleza pode jogar contra o Atlético Paranaense para manter a liderança. Tem dois jogos complicados o Fortaleza mas tem time para conseguir as vitórias. Na minha opinião dá para o Fortaleza ganhar do Internacional que não vem muito bem. Dá para ganhar do Internacional dá para ganhar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também dá aquelas osciladas e o Fortaleza hoje o Fortaleza joga com qualquer time brasileiro em casa ou fora com a possibilidade de vencer. Não quer dizer que vai vencer sempre porque o futebol é assim. E vamos aqui para o jogo. Se você pegar os números os números estão todos a favor do Botafogo todos os números. Chute chute em direção ao gol posse de bola precisão nos passos ó o Fortaleza errou muitos passos principalmente em contra-ataque o Fortaleza ficou muito atrás o Fortaleza ficou pouco com a bola o Fortaleza chutou pouco em direção ao gol uma vez então a fórmula que o Fortaleza colocou nesse jogo tem dois pontos tá em casa obviamente que o Botafogo ia ter mais posse de bola ia chutar mais ia colocar um ritmo mais forte e no primeiro tempo especificamente tanto o Botafogo quanto o Fortaleza tava um tentando jogar no erro do outro o Botafogo tentando jogar entre linhas um passe entre linhas ali e eu consegui algumas vezes o Botafogo e o Fortaleza no vertical só que o Fortaleza não tava conseguindo encaixar esse passe vertical e o Botafogo tava conseguindo encaixar alguns passes entre linhas então o jogador do Botafogo tava conseguindo pegar esses passes entre os volantes do Fortaleza e a zaga e tava criando algum algum tipo de dificuldade do Fortaleza e aí eu vou fazer um detalhe aqui não tô falando mal tá mas eu fiquei com a sensação eu fiquei com a sensação vendo o jogo apesar de não tirar o pé da bola tentar jogar tentar driblar mas eu senti que o Luiz Henrique tava muito preocupado por causa da seleção essa foi a minha sensação quando tocava um nele um pouco mais forte ele logo reclamava pacos e tal com medo de se contundir foi convocado pela primeira vez algumas jogadas algumas situações que a gente vê o Luiz Henrique indo com mais vontade com mais força algumas situações ele tava tirando o pé acho que a convocação fez o Luiz Henrique o tanto que o Luiz Henrique me sai com 20 25 minutos do segundo tempo que na minha opinião não era o normal ele sair era ele continuar mas acho que a situação da da seleção deu uma mexida e eu acho que é normal tá ele não atrapalhou muito pelo contrário ele criou situações tentou fazer o mano a mano mas eu senti o Luiz Henrique um pouco com o freio de mão puxado essa foi foi a sensação que eu tive e aí no primeiro tempo o Botafogo conseguiu essas entrelinhas e o Fortaleza não conseguiu muito contra-ataque teve um ou outro acho que no primeiro tempo acho que teve umas duas situações duas situações é isso se foi se não foi muito que eu que eu tô falando e aí sim eu concordo o Fortaleza poderia ter é jogado um pouco mais no primeiro tempo só que no primeiro tempo o Fortaleza se defendeu mais do que atacou muito mais se defendeu do que atacou mas não tomou gol aí quando vai pro segundo tempo é o Botafogo volta do mesmo jeito atacando jogando no erro do Fortaleza e no primeiro tempo tanto o Fortaleza quanto o Botafogo erraram saídas de bola perderam bolas no meio os dois times erraram tanto o Botafogo quanto o Fortaleza erraram com essas bolas no meio algumas saídas de bola que deram chance mas tanto o Botafogo quanto o Fortaleza tava faltando capricho no último passe no último penúltimo passe tava faltando esse capricho mas os dois times erraram e deram oportunidades pro adversário só que o adversário não soube aproveitar nem Botafogo nem Fortaleza mas o Botafogo foi melhor foi mais incisivo quis mais o gol vai pro segundo tempo o Botafogo volta da mesma maneira só que o Fortaleza não o Fortaleza no segundo tempo começou a jogar começou a jogar começou a competir e começou a igualar em relação ao ataque e tem um determinado momento que o Fortaleza no mínimo igualou o Botafogo porque o Fortaleza começou a agredir e isso se aconteceu depois que o Pikachu entrou depois que entrou o Pikachu e o rapaz agora me foi aqui é pegar aqui o nome dele estou sem óculos é o Pedro Augusto o Fortaleza começou a gerar mais a bola e aí sendo ironia ou não o Fortaleza no primeiro tempo basicamente se defendeu não conseguiu muito contra-atacar tentou jogar no erro do Botafogo mas não tomou gol no segundo tempo quando o Fortaleza resolve jogar resolve também atacar que avança as suas linhas o Botafogo consegue os seus gols o primeiro gol vem de um passo do Alexander Barbosa que hoje até apareceu muito mais do que o Bastos aí você está vendo Magalhães tu fala aqui o o Alexander Barbosa é um jogador comum acho ele um zagueiro comum cara não é porque ele fez uma boa partida que eu vou falar que ele é craque que ele é melhor do que o Bastos ele não é melhor do que o Bastos mas hoje ele fez uma partida interessante eu nunca falei que o Alexander Barbosa era pereba não eu nunca falei que o Alexander Barbosa era horrível não só que o Alexander Barbosa para mim não é o que eu achei que ele era ele é um zagueiro um zagueiro eu achei que ele tinha mais qualidade porra Magalhães e o passe que ele deu para o gol passe sensacional passe sensacional vai acontecer sempre a torcida do Botafogo espera que sim mas ele como zagueiro vamos lá amigo torcedor do Botafogo o Adrielson está vindo aí quem é que você vai tirar o Alexander Barbosa ou Bastos diz aí eu não vou tirar o Bastos o Bastos é muito mais zagueiro do que o Alexander Barbosa para mim o Adrielson chegando ele é titular no lugar de quem o Alexander Barbosa ou não é o outro vai trazer o Adrielson ele vai ficar no banco não acredito acho que o Adrielson chega e assume mas aí é uma posição de gosto tá posição de gosto de zagueiro mas hoje ele fez uma boa partida não tem como não vamos falar ele fez uma boa partida e fez uma partida até melhor do que o Bastos o Bastos não apareceu muito não errou muito com a lina dele mas o Alexander Barbosa apareceu mais até porque acho que o Bastos estava tendo mais problemas pelo lado então ele tinha que ficar um pouco mais o Alexander Barbosa estava dando mais o primeiro contato então sai dos pés do Alexander Barbosa um lançamento aonde o Igor Jesus domina bate de primeira só para lembrar no primeiro tempo no primeiro tempo teve um pênalti que o juiz deu irmão na boa o árbitro ter dado aquele pênalti ele estava a dois metros do lance dois metros do lance está de sacanagem que ele marcou aquele pênalti é impossível ele não ter visto o que bateu na cabeça do cara ele estava de frente para o lance sabe o que é isso? é por causa do VAR irmão foda-se se eu errar o VAR vai lá com certa mas não dá não tem como ele ter errado ele estava de frente para o lance e o pior é que ele errou com convicção errou com convicção ah Magalhães mas deu deu a entender porque o jogador abriu o braço irmão ele estava de frente para o lance dava para ver nítido que a bola bateu na cabeça então é arbitragem é falar igual Chico Anís arbitragem brasileira né porra Arrigo Arrigo teve no segundo tempo o gol do foi do Igor Jesus que foi anulado porque estava realmente impedimento acho que o Marçal mas mostrava que o Botafogo era melhor que o Botafogo tentava mas foi isso que eu falei mesmo o Botafogo voltando melhor o Fortaleza que mudou a postura e começou a encarar de igual para igual o Botafogo e criou algumas situações com o Fortaleza só que aí quando o Fortaleza sai um pouco de trás ele dá espaço e aí no espaço tem o lançamento do zagueiro o zagueiro mata no peito bate e faz 1 a 0 e aí o Fortaleza é obrigado a sair um pouco de trás para tentar empatar e aí começa a dar mais espaço ao Botafogo no desses espaços no contra-ataque já nos acréscimos o Igor Jesus pega no meio campo é a bola do Tiquinho para o Marlon o Freire se não estiver enganado ele jogando a frente ali na 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 disputa com o lateral do Fortaleza o lateral do Fortaleza não quer fazer a falta para não ser expulso quer ser expulso e aí ele vai faz o segundo gol decretando placar final injusto? não não placar foi justo e aí fica naquela que ela ironia o o Fortaleza não atacou muito no primeiro tempo não fez um jogo bonito não fez um jogo legal que a gente gosta do Fortaleza mas não tomou gol será que se o Fortaleza continuasse com a mesma postura no segundo tempo de atacar pouco mas se manter fechadinho ali atrás não conseguiu empate a gente não sabe a gente não sabe mas eu acho que provavelmente o treinador falou olha vamos sair um pouco de trás a gente está tomando sufoco o tempo inteiro vamos jogar vamos tentar agredir se o Ruivoda falou isso para mim ele falou certo que estava tomando muito sufoco tinha que tirar o time um pouco um pouco de trás mas aí quando você arrisca você pode fazer o gol mas pode tomar e foi justamente isso que aconteceu é a culpa é porque o Fortaleza não atacou ah o Fortaleza perdeu porque não atacou no primeiro tempo não eu vi comentaristas falando isso e eu não concordo porque uma tipo eu escutei o Júnior jogou no Flamengo estava lá o capacete Leovegildo ele falou ah o Fortaleza principalmente no primeiro tempo não atacou mas não tomou gol o Fortaleza não perdeu o jogo por causa do primeiro tempo o Fortaleza perdeu o jogo no segundo tempo quando justamente estava atacando estava indo para cima será que foi o mais certo não foi eu particularmente acho que se o Fortaleza continuasse atrás sem atacar ia acabar tomando um gol ia acabar tomando um gol acabou tomando um gol quando estava na frente numa bola rápida mas cara não tem como você culpar alguém do Fortaleza por ter perdido para o Botafogo o Botafogo está disputando o título igual o Fortaleza era a mesma coisa se fosse invertido o jogo o Mantecão e o Fortaleza o Fortaleza atacando o Botafogo se abre um pouco para atacar e tomar seu gol de quem é culpa de ninguém tentou jogar acabou tomando o gol foi uma partida muito boa gostei o Fortaleza não jogou muito do jeito que a gente está acostumado veio com uma outra estratégia que a estratégia funcionou no primeiro tempo e quando mudou a estratégia no segundo tempo o Botafogo foi mais feliz e por justiça na minha opinião o Fortaleza o Botafogo venceu porque o Botafogo quis o tempo inteiro o resultado quis a vitória então parabéns ao Botafogo por essa vitória que dá a liderança ao campeonato agora vai ficar secando o Fortaleza no dia 11 para não ganhar do Internacional que aí o Botafogo continua líder quando retornarmos na 26ª rodada então está aí a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui